A 71% das empresas ativas em Cabo Verde são chefiadas por homens, por isso é necessário acelerar o empreendedorismo feminino, reconheceu a secretária de Estado do Fomento Empresarial durante o ato de encerramento do projeto Empoderamento de Meninas e Mulheres em Cabo Verde, o caminho para o desenvolvimento. Projeto que iniciou em julho de 2022, financiado pelos Estados Unidos da América no montante de 150 mil dólares e implementado pela OMCV. O projeto Empoderamento de Mulheres e Meninas em Cabo Verde, o caminho para o desenvolvimento, implementado pela OMCV com o financiamento dos Estados Unidos, teve a duração de dois anos e cinco meses. E ao fazer o encerramento na manhã desta terça-feira, a presidente da OMCV resumiu alguns resultados obtidos com a implementação deste projeto, que teve com propósito reforçar a autonomia econômica e física das mulheres e meninas. Graças a este projeto, já existe um manual sobre assédio e importunação sexual e foi elaborada uma agenda de empoderamento econômico. Sublinha Iloisa Gonçalves. Temos um manual que fala das definições, dos conceitos, que dá uma contribuição para a desnaturalização da questão do assédio, que traz, na verdade, o tema à baila. A nível da agenda do empoderamento econômico é um instrumento também que apoia a nível de elaboração de políticas, a nível de iniciativas para o empoderamento da mulher e também mostra um conjunto de impedimentos ou de desafios que ainda temos para que realmente possamos falar de empoderamento de mulheres em Cabo Verde. Desafios são esses? Desafios, falamos, por exemplo, a questão do trabalho não remunerado, que recai muito mais sobre as mulheres. Estamos a falar também de ter incentivos do acesso a crédito a mulheres. Estamos a falar de ter incentivos a instituições de microfinanças, por exemplo, para que possam ter produtos mais específicos para a camada feminina, para a camada mais vulnerável. Instrumentos que, de acordo com a presidente da OMCV, ultrapassam o período de vigência deste projeto, já que podem ajudar na determinação de políticas públicas e nas atividades de ativistas e organizações da sociedade civil. A embaixadora dos Estados Unidos em Cabo Verde realçou a importância deste projeto por reforçar, sobretudo, as potencialidades econômicas da mulher caboverdiana em todas as ilhas e por focalizar também na violência com base no gênero. Eu acho que a situação em Cabo Verde, geralmente, no lado econômico e no lado social também, é numa posição relativamente boa vis-à-vis de alguns outros países que estão enfrentando crises agora. Mesmo assim, eu acho que para os caboverdianos, homens e mulheres e todo mundo, é importante de reconhecer os desafios que existem e continuar a trabalhar a melhorar. A secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, reconhece que ainda há situações que impedem a mulher caboverdiana de libertar o seu potencial. A título de exemplo, cita dados que mostram que 71% das empresas ativas em Cabo Verde são chefiadas por homens. Isto, apesar do esforço das entidades nacionais em dar instrumentos à mulher como formação profissional e não só. Apenas do IFP, nos últimos três anos, cerca de 2.500 mulheres por ano têm integrado os programas de formação do IFP e este ano em particular verificamos o número significativo de mulheres que participaram nessas formações, cerca de 3.500, apenas em 2024. Além de instrumentos financeiros e não financeiros disponibilizados pela pró-empresa às mulheres, refere Adalgisa Vaz, que diz saber que deve-se acelerar o empreendedorismo feminino. As condições já estão criadas e acredita que nos próximos anos haverá um movimento mais acelerado de mulheres empreendedoras.